Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de 1988. E naquele momento, ele sentiu a presença. Hoje, Ayrton Senna foi contido por um muro. Se era para pará-lo, não poderia ser de outra forma. Mas naquela fração de segundo que antecedeu o choque, a trajetória do carro desgovernado indo inexoravelmente para o ponto do choque, o país se pegou em um instante de incredulidade. O capacete amarelo imóvel que ainda abrigava a cabeça quebrada. O socorro que até chegar transformou 1 minuto e 40 numa eternidade. Não era possível mesmo a gente se conformar. Eu estava fazendo janta e fazendo almoço e correndo ao mesmo tempo, porque para ver, eu não queria perder nada. Aí na hora da batida, paramos tudo. Deu aquele frio, sabe? Aí eu via que ele não se mexia, eu ficava assim, mexe, se mexe. Sabe aquela coisa, meu Deus, o que aconteceu? Aí o tempo passando, o tempo passando. Olha, foi horrível. Dia 1º de maio. Dia 1º de maio. Dia 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio. Foi no dia de domingo. Eu estava assistindo na televisão, e eles aqui, a casa estava cheia. De repente eu lembro que ele entrou no carro e fez assim. Lembra que ele fez assim. Aí nesse instante, logo, logo aconteceu o acidente. Eu estava jogando futebol, né? E um amigo meu que me falou. Aí eu estava passando e fiquei sabendo através de uma amiga. É, porque várias pessoas ficaram... Era um pequenininho ainda, criança, então eu não ia. Ah, mas era mesmo, mas era mesmo. E me lembro da cena como se fosse hoje. Na casa estava só eu. No minuto que ele bateu o carro, a primeira frase que me veio na cabeça, que inclusive é a primeira frase do meu livro, foi assim, graças a Deus ele vai chegar mais cedo em casa. Acabou. Sabe, eu fiquei alegre. Falei, que bom, acabou essa corrida, sabe? Chega, ele deve estar... Bateu o carro, tudo bem, ele vai chegar mais cedo em casa. Larguei o carro, já levantei e já fui fazer outras coisas. E falei, não, acabou a corrida. Foi uma cena trágica, foi cruel. A gente tinha aquela esperança até o último momento, que ele fosse para um hospital e que fosse se recuperar, né? E fui inventando mil desculpas, assim, mas nunca passou pela minha cabeça que pudesse ter acontecido uma tragédia, nunca. Mas a hora que ele deu uma balançadinha na cabeça, a gente já perdeu as esperanças. Ele saiu muito mal, já saiu em estado de coma. Acho que, naquele momento, acho que eu senti que ele estava morrendo. Aí eu falei, ôi, Braga, eu estou indo para aí. Aí ele falou assim, não venha. Falei, que bom, vocês estão chegando. Ele falou, não, não venha, porque o Ayrton morreu. Será que ele não está vivo? Será que isso daí não foi sua invenção? Será que isso aconteceu na nossa mente? Que foi um pesadelo? A gente queria acordar. Depois o tempo foi passando, sabe? Todo mundo chorando, todo mundo chorando. Aí a rua, a rua, dois dias, foi só gente, gente que parecia uma feira enorme, sabe? Tanto povo que se juntou nessa rua. Demais. Eu assisti mais de 100 vezes, só a cena do acidente, para entender, porque eu não queria acreditar que o Ayrton morreu, porque para mim ele morreria de velhice, entendeu? Ou, enfim, jamais passou pela minha cabeça que ele morreria fazendo aquilo que ele mais sabia fazer e que ele mais amava. É como um mito. A gente teve, por exemplo, o Descobridor do Brasil, o que deu a independência para o Brasil, mas o Senna é uma coisa que vai marcar, vai ficar para a história. Tem algumas coisas que ele, que estão fazendo e que ele é absolutamente contra, né? Era absolutamente contra. Ele não ia achar a menor graça de ver o nome dele espalhado em chaveirinhos, canetas, camisetas, capacetes. Eu acho que essa não é a cara dele. Ele era o cara que ajudava as crianças que precisavam e não fazia propaganda. Tanto que nós só descobrimos que ele ajudava depois que ele morreu. A própria missão do Instituto Ayrton Senna, ele tem a ver muito com as próprias falas do Ayrton, a forma como ele se comportava no mundo, né? A missão do Instituto Ayrton Senna é dar oportunidades de desenvolvimento pessoal e social para crianças e jovens brasileiros. Nós iniciamos o primeiro ano com parcerias, com projetos que atendiam cerca de 40 mil crianças. E hoje em dia, em 2000, a nossa meta é estar atendendo cerca de 276 mil crianças e jovens no Brasil todo. Eu não sei se vocês gostariam de conhecer primeiro aonde o estúdio, onde é desenhado todos os produtos. O primeiro produto do personagem Senna foi lançado ainda com Ayrton em vida, o gibi, né? E ele comentou com a Viviane que ele gostaria que parte da renda, da venda dos gibis fosse destinada para essa organização. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Ei, peraí, peraí, não acabei ainda não, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando um compelho e também vive correndo. Estudos de animação em 3D, né? Do personagem em Seninha, em 2D para 3D. É um filminho que a gente está fazendo. Que é uma historinha do Seninha, exato. É um produto, dentro de todos os outros que nós estamos vendo aqui, licenciado com a marca Seninha. O público infantil, tanto que tem uma cor diferenciada. Uma nova sandalinha, que é essa aqui. Canetas hidrográficas, pastas, cola. Aqui a gente está usando a coleção de inverno. Bicicleta, Seninha, borracha, cadeira, tapete, estojo. Esse outro modelinho. E essa é a edição comemorativa número 100 do personagem Seninha. Do pacote de salgadinho. Esse é um outro produto de papelaria, que é o sulfite. Carrinhos, ovo de páscoa, Seninha também. É uma maleta de lanche infantil. CD-Rum. Sketchup, mostarda. Água de coco. O Seninha, ele é o grande mascote dessa campanha. E o objetivo é que ele passe dicas de cidadania e segurança para os usuários do metrô. Além do Seninha, a gente tem a imagem, Ayrton Senna, capacete, capacete para moto. Conjunto, agenda, porta-cartão, com fotos do Ayrton, frases. A coleção, que é desenvolvida no Japão. Miniaturas, né, de todos os capacetes utilizados pelo Ayrton na carreira. Papelaria, cadernos. Ayrton Senna Racing Collection. E essa é uma outra área de licenciamento nossa, que é a marca Senna. Óculos com a marca Senna. Obrigado. O modelo número 65 é um modelo em homenagem a 65 pole positions que o Ayrton fez durante toda a carreira de Fórmula 1. Essa é a caneta Senna, que está sendo lançada agora no mercado. Modelo 41, em homenagem às 41 vitórias que o Ayrton conquistou. É inédita, é a primeira vez que uma equipe de televisão pode captar essas imagens com tantos detalhes. Eu entendo que o Ayrton passou do plano, após a sua morte, né, ele passou do plano do piloto, do plano do homem. Ele passou a ser quase que um mito, um ideal de ser, né, esse lado luminoso. Aqui no Brasil a gente costuma dizer assim, que o Ayrton Senna foi o lado luminoso do Brasil.